Não se ganha uma eleição comprando voto, vai acabar isso, vão 10 dias que eu vou ficar batendo na cabeça do povo Político tem que entender que ele tem que ter trabalho, o povo vota no trabalho Não adianta você distribuir dinheiro porque ele pega de ti e vota em outro, porque o povo não é mais burro O povo não é manobrado, entenda isso, existe agora, existe, isso aqui ó A comunicação está na palma da mão, aqui ó, as pessoas são informadas Então pare com isso, assim, Diego Afonso, esse recado é pra você, eu espero que chegue até você Se não tiver nada errado com a sua campanha, não vai sair no semissete Pode ter certeza que eu não vou falar das suas ex-mulheres Nem de processo que você tem de agressão física contra a sua esposa, ex-esposa, sei lá quem Não vou ficar falando da sua vida pessoal, porque não interessa para a população Com quem você namora, com quem você já bateu, com quem você já... Não interessa pra população O que interessa pra população, Diego Afonso, vereador Diego Afonso É saber se você fiscalizou, se você, a prefeitura, se você fez projetos reais e verdadeiros para a população de Manaus Quando você foi vereador Então assim, mostre o seu trabalho, eu faço questão, lhe chamei para vir entrevistar aqui no semissete Você não veio, não quis, porque você disse que o semissete não importava, não tinha audiência Vocês estão achando que já ganharam a eleição Tá todo mundo achando que já com uma blogueira aí que fica fazendo aí essas... Parece uma bruxa ficar falando aí igual uma idiota Já ganharam a eleição com ela Então ganha a eleição com ela Mas aqui no semissete nós vamos mostrar O povo precisa saber o que está acontecendo E se o seu cabo eleitoral está comprando voto Vá lá, pegue ele e tire ele de lá E mande ele para aquele lugar Porque compra de voto é crime Independente de que vereador seja Nós vamos estar nas ruas Então chegaram... Outra coisa, chega as denúncias Eu não vou atrás do senhor Ou estou preocupado com a sua vida Não, entenda isso Pare de levar para o lado pessoal Isso aqui é jornalismo Chegou a denúncia Nós vamos simplesmente publicar a matéria